O estúdio Rogue Factor, que tem em sua equipe Jonathan Jacques Beletete, que foi diretor de Arte de Deus e X-Human Revolution e Mankind Divide na Eidos Montreal, anunciou seu mais novo e misterioso game, Hell is Anse, com um impressionante trailer. A sinopse do game nos revela que Hell is Anse será ambientado num país devastado pela guerra, em que um estranho evento sobrenatural trouxe seres monstruosos para a Terra, que não podem ser mortos por armas convencionais. Seu papel no game será controlar um personagem em busca de respostas sobre seu próprio passado, e sobre essa estranha calamidade sobrenatural. E se exércitos não conseguem matar os monstros, você consegue, com um vasto e variado arsenal de armas, incluindo espadas, machados e diferentes armas tecnológicas. O trailer não mostra como exatamente será o game, mas aparentemente será uma aventura em terceira pessoa. O que se sabe, é que o game é ambientado num semi-mundo aberto, com estilo de ação-aventura, e rechegado de combates intensos e exploração. Hell is Anse será lançado somente em 2023, com versões para PC, PlayStation 5, e Xbox Series X. Gostou da novidade? Vai jogar este game quando for lançado? Diga para nós, nos comentários. comentários. Aproveite e compartilhe este vídeo com seus amigos que também podem gostar deste jogo. E se inscreva no arcade, para acompanhar com a gente o melhor do videogame.